Alô amigos do futebol estamos chegando com o nosso tocando a bola que ontem foi um tocando a bola especial porque nós discutimos aqui a situação das academias de ginástica a situação do mundo fitness como um todo e hoje a gente retoma o nosso assunto principal que é o futebol. Futebol que ainda está paralisado mas os clubes continuam se movimentando no América presidente Leonardo Mizerra ele demonstrou interesse confirmou interesse no segundo volante Adenilson que está no futebol clube Cascavel descartou Flávio Boaventura que deixou recentemente o São Bento de Sorocaba em razão de uma proposta que o Boaventura tem lá do Sampaio Correia. O ABC já renovou o contrato com Igor Gularte perdeu o meia João Paulo está tentando a renovação com Jailson Francisco de A se esteve reunido ontem com Bira Marques que é o presidente do ABC e definiu a continuidade a permanência no comando técnico do ABC e é com Francisco de A técnico do ABC até o final da temporada até o final da série D do campeonato brasileiro que nós abrimos o Tocando a bola desta quinta-feira hoje é quinta-feira dia de TBT dá tempo ainda de você fazer o seu TBT tá certo Francisco de A seja bem-vindo ao nosso Tocando a Bola boa noite Boa noite Marcos um prazer falar contigo todos por são Prazer é sempre meu de falar com esse olho de águia do futebol montou esse time do ABC aí um time que uma qualidade técnica muito acima do valor da folha salarial como é que foi a conversa com o presidente Bira Marques já O momento é de crise no futebol não é e você definiu a sua permanência aí até o final da série D É verdade foi um momento momento que eu digo assim bom né tranquilo o presidente estava muito tranquilo preocupado com o que se passa no mundo real do futebol né essas definições de volta Oi Estivemos reunido eu e ele estava ontem né e traçando alguns planos para o futuro retorno né conversando com ele fazendo ver ele que o futebol é importante principalmente o futebol tradicional que seria nesse momento o carro-chefe na volta né E conversando sobre renovação de contratos que ele mantê o além que foi isso que nossa conversa desde o nosso começo desde a primeira reunião e nós falávamos pra manter aquela base a base que foi muito bem onde ganhou o primeiro turno de forma invicta liderando o segundo de forma invicta que fazia uma boa Copa do Nordeste Que avançou na Copa do Brasil né e trabalho de Gustavo junto com o Bira né mas até o Gustavo ficou mais à frente das negociações com os jogadores principalmente em termos de renovação de contratos alguns tinham contratos e o trabalho de Gustavo sobre a redução de salário né até pelo momento que passa o futebol mundial E como a Bira não é diferente Gustavo fez um trabalho brilhante e conseguiu né 90% do elenco é a permanência isso é muito importante pra gente dar continuidade é claro que nosso querido nosso pensamento era 4% Achar acho que a perda João Paulo é uma perda eu acho que difícil pra nós João Paulo que é vinha muito bem dentro da equipe as partes que atuou né claro que ele teve algumas razões acho muito importante principalmente naquele primeiro clássico e nós sentimos um pouco a sua ausência O restante tivemos mais uma conversa com ele sobre a minha permanência né e eu não podia deixar de continuar num momento difícil desse que a BC passa né e já também pensando numa volta no restante da competição e num campeonato brasileiro de Série D né E nós pensamos bem né e nós estamos fazendo um bom trabalho a gente tem um bom trabalho até um certo ponto e dar continuidade ao nosso trabalho Já a saída a saída do João Paulo é uma peça difícil de reposição? Eu acho porque é um jogador que caiu como uma luva né você vê que com a chegada do João cresceu muito de produção o Jailson né e jogador que tem um toque de bola refinada um jogador que acelera na hora que tem que acelerar que segura bem a bola jogador que na hora que tem que segurar um pouco o jogo também segura É um meio atacante que joga bem ali pertinho do homem de área um cara que pifa bem os homens de frente e que tem uma qualidade muito boa no meu campo do ABC É difícil um jogador com essa característica do pobre aleiro né porque a maioria dos clubes joga mais 4-1 4-1 Eu como jogo 4-2-3-1 com variações 4-4-2 é muito importante e é muito importante pra mim a permanência do João Mas já que não foi possível né até porque o clube tentou de todas as formas mas o João não aceitou a redução salarial Aí ficou difícil pelo momento que passou a descer então vamos trabalhar tanto eu como o presidente como o Gustavo para tentar o substituto a altura Você já tem algum nome em vista já porque você é um cara muito antenado no futebol Acompanha todos os jogos tem uma relação grande de jogadores é campeonatos estaduais que estão todos parados Mas enfim você já tem mais ou menos é desenhado o substituto do João Paulo É apareceu alguns nomes no mercado né Marco Claro que no momento atual do futebol fica difícil demais você fazer um acerto Até o acerto salarial é complicado no momento que passa Todo mundo parado né Claro que nós estamos pensando com esse pensamento né Mas é difícil como eu falei pra você até mesmo pela característica Que se veia atacante que tem a qualidade do João é complicado Mas vamos trabalhar, estamos com alguns nomes aí em mente Eu estive sempre reunido ontem com o Dira e com o presidente Pra ver se nós conseguimos esse jogador que dê o trabalho que o João fazia ali né Temos a alternativa também né Com o elenco que chegou pra fazer algumas mudanças de ordem tática né O retorno de Valderrama vai ser muito importante É um jogador que dá uma qualidade maior né Claro que com a entrada do Val nós tínhamos que mexer na estrutura tática da equipe Até porque é um jogador que tem uma qualidade boa de marcação e de uma saída rápida também Até parecido assim com o Cedric Então tudo isso é um pensamento que nós temos conversado eu com o Romil do Porto Estão Com nós todos da comissão e estamos no mercado trabalhando Já fizemos contato até com alguns nomes Estamos aí agendando alguns nomes pra ser o substituto do João O Wesley Dias ele permanece né Diá Você falou em Valderrama me lembrei do Wesley Dias que chegou e jogou pouco não é E os poucos jogos que poucas vezes mostrou qualidade Ah é um jogador de muita qualidade Marco Um jogador que foi uma boa contratação Ele não chegou no melhor de sua forma né Não chegou no melhor de sua forma mas Que em muitas partidas ele atuou né Foi muito bem O último jogo Na hora que entrou lá contra o Imperatriz É um jogador importante É o primeiro volante que tem uma saída boa Que tem um passo bom né Então nós estamos bem servidos nesse setor Com o retorno de Valderrama Com a permanência de Wesley Dias Então eu tenho certeza que nós vamos com a equipe bem competitiva Pra buscar esse título né E quem sabe E em busca também do acesso a sair cedo do Campeonato Garoelho Esse é o pensamento de todos nós aqui no OBC De 0 a 10 Francisco Diá Qual é a possibilidade da renovação do Jailson? Eu acredito Um percentual de De 8 a 9% Pouca coisa Enquanto eu conversei com o presidente Ele pediu pra mim conversar com o atleta né Com o Jailson Que é um bom profissional Com o seu empresário também E a gente fez ver ele Até Que passa os clubes do futebol brasileiro Principalmente com o ABC Ele tem uma identificação boa com o clube Um jogador que participou de todos os jogos Custo-benefício muito bom para o clube E eu tenho certeza que ele vai chegar a não acordo né E agora Se ele acertando Só nos resta Correr atrás Pra conseguir o substituto do João Pra finalizar Francisco Diá O Nós falávamos agora Do Da questão Da questão do Jailson Fisicamente O time do ABC A gente sabe que perde Fisicamente Há uma queda acentuada Com essa paralisação Aí toda Mesmo os caras Treinando em casa Mas no aspecto técnico Em Diá Você acha que vai ter Uma quebra também Nesse ponto Mesmo que o jogador Tenha aquela Memória técnica E tática Mas você acha que o que vinha Engrenado Perde muito Ah Marco Eu acredito que sim Essa é bem a preocupação maior né Porque você vê que A gente fez uma Uma pré-temporada muito boa Uma pré-temporada em torno de 45 dias O que dentro do Fernando Que passou no museu Esse privilégio de Fazer essa pré-temporada De 45 dias Com tempo pra fazer Alguns amistosos É uma equipe Toda nova em formação E essa equipe Depois da terceira Ou quarta rodada Que ela veio da liga né Principalmente Essa parte física É importante A pessoa Se os jogadores Chegarem aqui Há 3, 4 meses De paralisação E você colocar um Pinho na parte física Na parte técnica E na parte técnica Pra jogar bem Vai ser muito complicado né Então nós até Tivemos O cuidado De pedir A nossa preparação física Pra conversar com alguns jogadores Pra ir fazendo um trabalho a par Não tem outra maneira né Eles não chegar tão mal Assim fisicamente Pra Tanto o Ricardo Como o Venâncio Nos entregar Uma equipe Bem condicionada Fisicamente Mas essa é a nossa Preocupação maior né Nossa preocupação maior Então Eu acredito Que com a volta Tem que ter pelo menos Um Um antecedência De 30 dias Antes do começo Da conversão Então é que Fica uma equipe Muito bem Com Francisco Dia técnico do ABC A gente fecha o primeiro bloco Aqui do Tocando a Bola E daqui a pouco Eu vou conversar Com Marcos Vinícius Beck Executivo de futebol Do Cascavel do Paraná E você vai entender Por que Que eu vou bater um papo Com ele Já já estou de volta Muito bem Nós já estamos de volta Com o nosso Tocando a Bola Desta quinta-feira Eu repito Dia, noite Dá tempo de você Fazer o seu TBT Com esta pandemia Todo dia É dia de TBT Todo dia Porque você fica Todo dia Lembrando de algo Que estaria fazendo Que havia feito Há dois meses Não é que faria novamente Se não fosse Esta parada toda Que a gente está Vivenciando Eu por exemplo Eu chego na quarta-feira Chego na sexta-feira No sábado E no domingo Me dá uma saudade Danada Do futebol Sabe Eu já não aguento mais Assistir reprises De jogos de futebol De Copa do Mundo De jogos De libertadores Não é porque A saudade Do futebol No estádio Ela é muito grande A saudade De você jogar Futebol De você bater Uma pelada Com os amigos De estar Numa cabine De rádio De estar chegando Num estádio Aquela adrenalina Antes de começar Um jogo de futebol Então é um negócio Que o TBT É na quinta Mas todo dia Com essa pandemia É dia de TBT Porque a saudade Ela bate E para quem trabalha Para quem gosta De futebol O torcedor Ouvinte da 98 Que está em casa Está com saudade Do futebol Eu que trabalho Há tantos anos Com futebol Já há três décadas Aí Narrando futebol Bate Nunca havia passado Por isso Bate uma saudade Danada Como eu acredito Que essa saudade Também bate forte No Marcos Vinícius Que é Executivo De futebol Do Cascavel Do Paraná E que teve Uma passagem Aqui pelo nosso futebol Ei Marcos Vinícius Eu estava dizendo Aqui que com essa Pandemia Todo dia É dia de TBT Boa noite Prazer Tendo aqui Na 98 Boa noite Marcos É um grande prazer Estar Encontrando amigos Mesmo que por telefone E sempre muito bom Falar contigo E falar com todos Todos os torcedores Do Rio Grande do Norte De Natal Uma cidade Incrível Que eu tive Prazer De poder viver Quase um ano Aí né Em 2015 Quando a gente passou A internava ser Um povo Extremamente Acolhedor De uma cidade Linda Muito boa De se viver E como você Estava falando Eu estava ouvindo Aqui Realmente O futebol Está fazendo Muita falta Muita falta Mesmo Não é só Na questão Profissional Mas É a paixão Do brasileiro Então não tem jeito É Aquele tradicional Domingo de futebol Na quarta-feira E Se o torcedor Está fazendo falta Imagina pra gente Que trabalha E vive disso Assim como vocês Então é um grande prazer Estar falando contigo E esperemos Que em breve A gente possa estar De novo Nas nossas atividades E que a vida É a volta Ao normal E que principalmente O Brasil Supere toda Essa dificuldade Perdendo o mínimo Possível De vida E em todos E enfim Que o impacto Seja o menor possível Pra quem não lembra O Marcos Vinícius Beck Esteve aqui em Natal Com o Rodrigo Pastana Na época no ABC Não é Rodrigo? Ô Vinícius Isso Exatamente E Foi no ano Do centenário Então a gente Teve uma passagem Uma passagem Que acabou Acabou não sendo Não sendo Tão boa Quanto a gente imaginava Mas o clube Também Também vivia Um momento Bastante turbulento Bastante complicado Enfim Coisa de futebol É Depois a gente Acabou saindo daí Fomos pra Campinas Fomos vice-campeões brasileiros Da Série C Em 2016 Inclusive né Fazendo um jogo Memorável né Contra o ABC Dois jogos Aliás Um jogo em Natal E outro em Campinas Depois em 2017 Eu segui no Guarani 2018 fui pro Paraná Clube Marcos 2019 Estávamos de novo No Guarani Campinas No ano passado E agora estou aqui No interior do Paraná Esse projeto aqui É a frente do Futebol Clube Cascavel Que a gente Na parada né Da competição Éramos Somos né Os vice-líderes Do campeonato E temos aí Um compaixo de espera Pra retomada da competição Pra gente Tentar e encerrar Nessa participação Da melhor forma que a gente Pra gente Antes da gente entrar No assunto Do Do Futebol Clube Cascavel Você falou em jogo Memorável Do Guarani Contra o ABC Lá no Brinco de Ouro Da Princesa Que jogo foi aquele hein É Matheus Eu falei dos dois jogos Porque o jogo aí Em Natal também Foi um jogo memorável Foi Obviamente que No sentido ruim Pra nós Do Guarani Mas o ABC Foi um jogo incrível Aí em Natal É Fez 4 a 0 Poderia ter feito 6 a 7 É Lúcio Flávio Normalmente Inspiradíssimo Lúcio Flávio Que eu tive o prazer De trabalhar com ele Também no Paraná Clube Tanto quanto jogador Agora recentemente Em 2018 Já ele com uma auxiliar E Um jogador incrível Que fez uma grande noite Ele e o Jones Carioca Mas De uma forma Que só os deuses Do futebol Explicam né No jogo da volta Em Campinas A gente conseguiu reverter É E fizemos os 6 né Os 6 a 0 E foi um jogo Que É Tenho certeza Que Está marcado na história Do futebol brasileiro Na história De todo torcedor De Campinas É Foi um jogo Que o torcedor Obviamente Já não acreditava mais E O estádio Começou o jogo Com o estádio Acho que não devia ter 10 mil pessoas E quando terminou o jogo Eram mais de 6 mil torcedores Porque os gols Fomos saindo E o torcedor Foi saindo de casa E indo para o estádio Então foi realmente É Uma partida épica Memorável Uma noite inspiradíssima né Dessa vez Do Fumagale Pois é Acabou fazendo dois gols E deu assistência Para outros gols Foi realmente incrível E Coisas que só o futebol Explica Dois jogos Memoráveis O Marcos Vinícius E com dois jogadores Um aqui O Lúcio Flávio O Fumagale Lá em Campinas Dois jogadores Que hoje fazem falta No futebol Pela qualidade Pelo tanto Que jogavam né Não só por isso Eu vou mais adiante Porque eu tive o prazer De trabalhar com os dois Tanto quanto o jogador E depois Quando eles pararam O Lúcio Flávio O ano passado Foi 2018 no Paraná E o ano passado Com o Fumagale No Guarani Nós estávamos juntos Ele era o superintendente De futebol E eu era o executivo Então são duas pessoas Que aquilo que ele Faziam dentro de campo Eles fazem fora São pessoas acima da média Profissionais De extrema Extrema competência De extremo caráter Pessoas corretíssimas Naquilo que fazem E eles são exatamente O que se muda Do que ele vai dentro de campo Clássicos Joradores que mereciam Vistir a camisa 10 Líderes Capitães E eu tive o prazer De trabalhar com os dois E isso Me ajudou muito Em todos os sentidos Bem, eu estou conversando Com o Marcos Vinícius A gente está batendo Um papo aqui Relembrando a passagem Dele pelo ABC Passagem vitoriosa Lá pelo Guarani De Campinas Pelo Paraná Mas agora No Cascavel Que quando parou O campeonato Paranaense Era vice-campeão Está buscando Uma vaga Na Copa do Brasil Vai disputar A Série D Deste ano Série D Também do ano que vem Caso não consiga o acesso Mas por que o Marcos Vinícius Está aqui? Além da gente Rememorar Essas passagens todas E bater papo Sobre futebol Ontem foi noticiado Aqui na 98 No portal 98fmnatal.com.br Que o Adenilson Estava em Natal Conversou com o presidente Leonardo Mizerra E o próprio Leonardo Mizerra Me disse Que Tem interesse No Adenilson Que tem contrato Com o Cascavel Até o final Do mês de novembro Deste ano O Cascavel Em algum momento Foi procurado Pelo empresário Pelo próprio jogador Alguma coisa assim No sentido de uma transferência Para o América, Marcos? É, Marcos A gente A gente havia conversado Interessante, né? Mas Durante o dia Sim A gente acabou sendo procurado Tá? Como você falou Adenilson Teve uma passagem Vitoriosa Em 2019 E depois que As conversas Ganharam o corpo A gente acabou sendo procurado Obviamente que A gente entende A situação O América O América Hoje Na série B Acredito que Junto com o ABC São as duas camisas Mais pesadas Da competição Se não forem As mais pesadas São Entre as maiores Com certeza Então é natural Que o atleta Que exista Esse tipo de negociação Que exista Esse tipo de interesse Ainda mais Que o atleta Que já teve uma passagem Por aí Então durante o dia Nós fomos procurados Sim Eu tenho Um profundo Respeito E amizade Com as pessoas Aí do Natal Não só no ABC Mas também no América E a gente Tá Entendendo um pouco Melhor O que que tá acontecendo Nesse processo Então vamos Vamos aguardar Mais um 20 anos aí Pra ver O que que vai acontecer Como que vai retornar O futebol Se vai retornar Nós temos Como você bem falou Aí Uma sequência De jogos pela frente Que são Extremamente importantes Pro futuro Do futebol Público de Cascavel Então a gente Precisa pensar Em tudo isso Pensar também No futuro do atleta Pensar naquilo Que é melhor Pra carreira dele Porque a gente Também não tem Aqui a intenção De prejudicar ninguém Mas como você falou O atleta Tem um contrato Conosco E a gente vai Conversar com mais calma Com o atleta Com o seu representante E também com o América Pra gente chegar No denominador comum Que fique bom Pra todas as partes Envolvidas Cascavel América E o Adenilson E o Adenilson Esse tipo de negociação O cara tem que ser Bom pra todo mundo O jogador não pode Pensar só nele O América Não pode pensar Só nele Assim como nós Também não podemos Pensar somente Na gente Até porque Não é salutário Não pode ser Pra ninguém Pra ninguém trata como um rolê, uma solução que seja boa pra todo mundo. Muito bem, Marcos Vinícius, muito obrigado pela atenção aqui com Tocando a Bola, prazer enorme falar contigo, bater um papo contigo e sucesso aí no Cascavel, que é um clube novo, não é? Tem impressão que o quê? 2008, 2009 foi fundado, o Cascavel está aí nessa, nessa, nesse cenário, né Marcos? Isso, o clube foi fundado em 2008, né? E começou a jogar profissionalmente a partir de 2009, então o clube de 12 anos de idade, mas é um clube muito bem organizado, muito bem estruturado, muito bem administrado e não é à toa que a gente era, somos, é, o vice-líder do Campeonato Paranaense e temos a terceira melhor média do público do Campeonato, temos o segundo maior público da competição que foi o Jogo Ponta Atlético Paranaense que a gente teve mais de 14 mil pessoas no estádio 12 mil e poucos pagantes então assim, a Rio foi uma campanha muito boa, a gente espera retomar e esperamos que o ano ainda termine de forma satisfatória e eu já, a gente não agradeço também, aqui no espaço vou falar contigo e deixo aí um grande abraço a todos os amigos aí de Natal e fico sempre à disposição pra gente conversar, tá bom? Tá bom, grande abraço. Marcos Vinícius, executivo de futebol do Cascavel hoje pela manhã, quando eu havia conversado com Marcos Vinícius o América e nem o representante do Adenilson, nem o Adenilson haviam procurado ainda o Cascavel agora, aqui em primeira mão aqui no Tocando a Bola o Marcos Vinícius confirmou que no período da tarde foi procurado o Cascavel foi procurado e vai esperar a retomada do futebol pra ver aí provavelmente libere Adenilson para o América Tá bom, minha gente? Vamos colocando um ponto final chegando ao final aqui do nosso Tocando a Bola dessa quinta-feira convidando você pra que esteja conosco amanhã, 19h30 também no nosso canal no youtube.com barra 98FM Natal então a Adenilson tá bem pertinho do América Felipe Guedes tá bem pertinho do América e o ABC segue procurando aí um substituto para o João Paulo um abraço, minha gente obrigado pela atenção até amanhã, 19h30 tchau